Música Quem mor e bagaçor sem me gasto e pêssego morrer também Música Música E depois ela vai morrendo Ele chegou, bom dia, minha senhora, bom dia Que desanto Ele não vai mais arrancar capim de burro Para lhe dar o rapador e o café Porque ele falou a verdade Corre não, seu anjo Corre não Vá pela verdade que o senhor não morre E depois ela vai morrendo Ele botou meu tio para quebrar Terrinho para o terrinho, senhora Não deixou nenhum caquinho Vamos matar meu tio Obrigado Obrigado Obrigado